Veja, ontem foi o primeiro jogo do campeonato estadual, o CSA fez exatamente 13 dias de pré-temporada e pelo ritmo do jogo você percebeu o jogo meio que câmera lenta, primeiro jogo de temporada você começa com a performance baixa, os jogadores ainda tentando encontrar uma forma física ideal mas dá pra você avaliar alguma coisa e tem outro detalhe também, as vezes o cara diz bem assim ah, mas jogou como aliança, um time que não tem muita força e tal, eu toda vida costumo analisar o time desprezando o adversário porque num jogo como esse você tem a obrigação de vencer, se você não vence, aí você leva em consideração o adversário então por conta disso eu acabo desprezando o adversário, leva em consideração a atuação do CSA o que é que eu vi ontem? O jogo ofensivo do CSA vai ser a mesma pegada que o Moza faz, já fez no CSA em duas oportunidades e eu gostei muito dos dois atacantes de beiradas no primeiro tempo, gostei bastante do Felipe Augusto que jogou praticamente o jogo todo aberto pelo lado esquerdo, inclusive no primeiro tempo, ainda quando estava com muito fôlego deu duas boas arrancadas, imprimindo velocidade, olha que eu não esperava muito isso desse jogador e a mesma coisa dá pra falar do Cleiton no lado direito o Cleiton fez uma dobradinha com o Cedric, muito interessante no primeiro tempo quando conseguiu municiar os homens na linha de frente em três oportunidades, com tops rápidos e até imprimindo velocidade e teve uma infelicidade no final do primeiro tempo, uma jogada meio que despretensiosa da defesa do Aliança mas o jogador, o Cleiton, saltou na hora de colocar os pés no chão, torceu o joelho fez inclusive o exame de imagem hoje pela manhã, até se aguardando o resultado pra saber a gravidade da lesão nas mudanças que ocorreram no segundo tempo, entrou o Lucas Barcelos e entrou bem o Ian Rolim entrou e entrou muito bem, inclusive marcando o gol, municiando os homens da frente se vindo de garçom, na jogada, pelo menos em três oportunidades se você conseguir fazer a conclusão da jogada e a assistência que ele deu, entrou muito bem o Bruno Paulista, um capítulo à parte pra esse jogador, também gostei da atuação do jogador mas, aparentemente, o cara tá muito forte, pra não dizer que tá gordo, né? porque até quando ele foi entrar no jogo, eu pensei, eu tava numa poção privilegiada no estádio eu tava na tribuna da imprensa, quase rente ao meu campo eu tava achando que era o Rodrigo Rodrigues que ia entrar depois quando o Rodrigo Rodrigues que os dois entraram juntos, foi que eu vi que não era porque ele tava muito forte, grande, e mesmo assim ele conseguiu imprimir em velocidade então se ele entrar na sua condição física ideal até pelo que a gente tem de imagem de outros jogos do jogador, ele tende a ajudar muito então, ofensivelmente, gostei do que vir só acho que o Dalberto não é centroavante claramente ele tinha problema de posicionamento se ele cai mais aberto, até pra fazer variação do lado esquerdo com o lado direito, foi quando ele conseguiu fluir no jogo ele jogando, mesmo que de forma volátil, mas centralizado não gostei da atuação do jogador, por isso que não entendo que ele seja camisa nova acho que o Rodrigo Rodrigues entregou muito mais do que ele atuando como camisa nova, mesmo fazendo pivô, bola aérea ofensiva prendendo os zagueiros, fazendo até chute de longa distância acho que ele colaborou mais, atuando como centroavante isso é uma análise ofensivamente agora, defensivamente, do modelo do jogo que o Mozart se propõe a fazer tá longe, tá longe do CSA começar construindo a jogada defensivamente puxando o time adversário pra tentar fazer o combate, pra dar vacância pro CSA conseguir acionar a jogada vocês terem uma ideia? O CSA só conseguiu fazer isso no jogo todo de forma correta, três vezes e a jogada extremamente exercida pelos times do Mozart era o que mais se fazia no time do CSA no ano passado de ficar com aquele estoquezinho acionando o goleiro, o zagueiro pra dupla de volante, voltando, trazendo o time adversário pra frente ontem tentou se fazer isso na primeira jogada o Douglas errou e aí eu tenho quase que certeza o Mozart, eu vi ele já já na entrevista coletiva ele não disse mas eu tenho quase que certeza que ele deu onde só, abandona essa jogada essa construção do jogada defensiva porque ele tava vendo que era uma temeridade e olha que o Aliança não tinha poder e fogo então o CSA conseguiu ainda fazer umas duas no primeiro tempo e conseguiu fazer uma perfeita na segunda etapa, só isso me leva a crer é lógico, isso aí você vai construir com treinamento são 13 dias só mas eu não vejo característica nem do Douglas nem do Marcel do Douglas principalmente mas do Marcel também característica nesses dois jogadores de construírem jogada defensiva desse naip não vejo talvez por isso o Mozart pediu a contratação do zagueiro Wellington e ainda tem o Werley que é um zagueiro muito experiente no banco de reservas que também foi indicação dele então possa ser que ele passe a exercer essa prática novamente eu não acredito que faça isso contra o Souza domingo que nós vamos falar já já desse jogo não acredito que ele vai fazer isso principalmente no campo que é muito ruim é uma temeridade se fazer isso mas defensivamente se o Mozart quiser e ele deve querer insistir com essa com essa temática de jogo de construir jogada lá atrás ele vai precisar obrigatoriamente na minha avaliação trocar essa dupla de zagueiro porque não é nem questão de pouco tempo de treinamento é questão de característica não vejo eles tendo saída de bola com perfeição para fazer o que ele se predispõe a fazer no modelo do jogo deixa eu deixar aqui alguns detalhes por último agora que ele falou do Diego Renan eu não gostei do jogo do Diego Renan mas está justificado o cara passou dois meses a entrega ao departamento médico depois teve férias então totalmente sem ritmo mas olha alguns detalhes aí ele pontuou a defesa ele elogiou a equipe mas ele pontuou claramente a defesa saiu pontuando tudo que foi feito de errado daquela construção do jogado inclusive de espaço de não ter de não conseguir construir espaço para que o time adversário fosse para cima isso ficou muito claro esse é o detalhe o segundo ele falou do nós chocamos esse assunto no primeiro bloco que está realmente está confusa essa questão do Covid mas essa confusão que ele se refere é porque no campeonato estadual é de uma forma na Copa Nordeste é de outra forma é impraticável se fazer desse jeito porque você tem um jogador que você por exemplo Cacia jogou ontem vai jogar domingo contra o Souza joga quinta contra o Jaci Obaki então o mesmo jogador ele pode de repente estar infectado mas como não teve testagem no estadual ele jogou ontem pode não jogar domingo contra o Souza e já que no Alagoana não pede testagem ele vai para o jogo repara que confusão então acho que isso precisa ficar adequado e por último ele fala que não vai pedir camisa nova lembra que eu disse aqui ontem camisa nova não é bem assim existe uma situação aí em andamento mas eu entendo o que ele quer fazer que é para estimular a competição entre os dois que ele tem e eu já disse aqui acho que pelo jogo de ontem o Rodrigo Rodrigues tem vantagem competitiva com relação ao Adalberto por vários motivos de presença diária de fazer o pivô bola aérea ofensiva essa vez ele teve duas guardou uma e outra colocou o goleiro adversário para trabalhar então tudo isso são vantagens competitivas muito embora ele mostre o treinador tem uma pré-disposição pelo Adalberto mas e aí só que o jogo de domingo contra o Souza se você tem um gravado muito ruim ele começa com o Rodrigo Rodrigues para explorar a bola aérea enfim então vamos aguardar para ver o que vai acontecer domingo porque já é Copa do Nordeste